Comissão de Segurança Alimentar, reunião de instalação, 15 de 2 de 23, às 13 horas. Deputados efetivos, Marinho da MST, Lucinha do PSD, Valdo Seaza, Gisele Monteiro, Giovanni Reatinho. Suplente, deputada Renata Souza. Vou fazer a leitura aqui, que é o rito, né? Convoco nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, conforme o ato da Presidência, EGPIN, número 1523, de 14 de 3 de 23, os senhores deputados, Marinho da MST, Valdo Seaza, Gisele Monteiro, Giovanni Reatinho, membros efetivos e Renata Souza, suplente da Comissão de Segurança Alimentar, para a reunião da instalação ser realizada no dia 15 de fevereiro de 2023, às 13 horas, na sala 1801. Auditório do edifício do Sul Costa, sede da Assembleia Legislativa do Estado de Janeiro, com a seguinte ordem do dia. Eleição do presidente e vice-presidente. 14 de fevereiro de 2023, deputada Lucinha. Roteiro. Bom dia a todos. Declaro pelo aberto o trabalho da reunião da instalação da Comissão de Segurança Alimentar para a eleição da presidente e do vice-presidente, conforme o edital publicado ontem. Primeiramente, eu quero dizer que estive durante mais de 10 anos na presidência dessa comissão, desde 18 de fevereiro de 2011. Nesse período, tivemos a oportunidade de realizar muitas ações no âmbito da segurança alimentar. Realização de audiências públicas, diligências e fiscalização. Aprovação de leis sobre agricultura familiar, alimentação escolar e alimentação nos presídios. Realizamos audiências públicas, fiscalizações nas empresas. Aprovamos leis sobre a questão da água mineral. Quatro desses projetos, sendo que três delas ainda estão regulamentando aqui na casa. Trabalho de fiscalização em conjunto com as vigilâncias sanitárias, estadual, municipal e com o corpo de bombeiro. É bom ressaltar para a nova deputada... Gisele Monteiro. Gisele Monteiro e... vou guardando o nome. E Marina, de que a Comissão de Segurança Alimentar, ela lida muito com 0800. Então, toda demanda do 0800 tem que ser acompanhada de forma direta ou indiretamente. É claro que, muitas vezes, o deputado não pode fazer a fiscalização. Então, ele manda um representante ver de perto o que realmente está acontecendo, logo depois submete à comissão, a comissão delibera e se faz a fiscalização. E, geralmente, essas fiscalizações que são feitas através da Comissão de Segurança Alimentar na área da Vigilância Sanitária, é feita em conjunto de comum acordo com as vigilâncias sanitárias dos municípios. Nós não podemos ter a interferência direta no município. Cada município tem um representante da Secretaria de Saúde que lida com a questão da vigilância sanitária. Então, nós fizemos algumas diligências fora da capital, no município de São José Miriti, até a terra do nosso amigo companheiro Ratinho, que não está presente, que me comunicou que tinha médico nesse horário. Então, é importante ressaltar esse trabalho como um todo de sempre estar em contato com o município, para não dizer que a Assembleia Legislativa está fazendo interferência direta no município. Se não conseguir, aí tem o secretário de saúde do município. Nós temos essa dificuldade, e é bom ressaltar que essa dificuldade existe, que tem muitas prefeituras que não existem em um setor dentro da Secretaria de Saúde diretamente lidando com a questão da vigilância sanitária. Não existe, é inexistente. Trabalhando em conjunto com os conselhos regionais de nutrição, de química, com o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, com o Conselho Alimentar e Escolar, que em alguns municípios existem e outros municípios também não existem. A aprovação de diversos projetos de lirigados à área de segurança alimentar, que criamos a partir da participação desta comissão nas reuniões do Conselho, inclusive a lei sobre a modalidade de compra direta com doação simultânea, uma importante política estadual para o enfrentamento da fome. Isso nós conseguimos aprovar aqui as duras, as penas. Realização das audiências públicas sobre agricultura familiar sem agrotóxicos. Verificação das condições de atuação da vigilância sanitária estadual, porque nós temos as vigilâncias sanitárias municipais, muitas, como eu falei, inexistem. Só é a figura do secretário, ele é tudo. Ele é o secretário de Saúde, ele é o representante da vigilância sanitária, ele é tudo. E praticamente ele não conhece nada de perto em relação à questão dessa atuação que é importante, que tem muito do 0800, que é o produto fora da data de validade, que é a questão do acondicionamento do material aqui inapropriado, que você chega no depósito, você vê cocô de rato, você vê tudo isso. Me lembro que algumas diligências, acho que a Renata tomou conhecimento, como os deputados dos paus sempre tomavam conhecimento, vários estabelecimentos tivemos que fechar. E sempre dá confusão, porque o dono do estabelecimento diz, mas por que? Eu sou amigo do deputado Tafo, ele não estou aqui representando deputado nenhum, estou representando aqui a Comissão de Segurança Alimentar e a Vigilância Sanitária do município de Janeiro. Então, vamos fechar, o seu restaurante é chique, é em Copacabana, é em Ipanema, vamos fechar. E assim por diante. Então, estou aproveitando, fazendo a leitura, e estou dando um desdobramento, entendeu, Marina? Realização de agências públicas sobre agricultura sem o uso de agrotóxicos, que é uma polêmica aqui na casa, que não é tão fácil de se lidar, porque aqui existem lobbies, que não têm interesse de que a agricultura familiar venha até em alta escala, e nós sabemos que muito da compra direta de alimentos nas escolas são feitos da agricultura familiar. E muitos outros assuntos. A partir das ideias e debates com a sociedade civil, nas nossas audiências públicas, nas reuniões do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, observamos e ouvimos a demanda da sociedade como um todo. Apresentamos um projeto de lei, inclusive de número 4198 de 21, que dispõe sobre a utilização e a comercialização de alimentos ultraprocessados nas cantinas e demais locais de venda de produtos e alimentos nas escolas públicas e privadas. Esse projeto já foi votado em primeira, recebeu algumas emendas, está em segunda discussão, então já estou solicitando desde já, nobre deputada Marina, que esse projeto seja solicitado pela comissão, ao presidente da casa, que se coloque em pauta para ser votado. E eu me recordo, deputada Renata, daqui do meu lado, da dificuldade que foi para votar em primeira, porque nós sabemos que a grande parcela das cantinas das escolas particulares, as crianças se alimentam de bala, guloseima, biscoito com gordura saturada, tudo que não presta, que causa obesidade, e a dificuldade aqui no parlamento, viu, deputada Marina, não é tão fácil você ter um projeto, tramitar e conseguir votar. Nós conseguimos votar em primeira, muito sufoco, mas tenho certeza que quando entrar na pauta para votar em segunda, mais polêmica será. Agora passa a eleição, informo que foi indicado o nome da Marina para presidente da Comissão de Segurança Limitada. Todos concordam, Gisele? Sim, senhora. Concorda, Marina? Concorda, Renata? Concordo, deputada Lucinha. Em votação, como voto, os senhores deputados? Já votamos a favor. Foram eleitos os senhores deputados. Marina, do MST, para presidente, deputada Lucinha, que vos fala, para vice-presidente. Passa a palavra agora a presidente Marina para as considerações. Tem que ser a jato que eu vou para a outra. Sei que dá, tem mais velho, tem mandato, né? Pois é. Oi. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas que estão aqui participando da instalação da Comissão de Segurança Alimentar. Também saudar os nobres colegas aqui, a Gisele, a Lucinha e a Renata Souza. Dizer para vocês que eu estou muito feliz, deputadas, com essa tarefa que estou assumindo a partir desse momento de presidir a Comissão de Segurança Alimentar. E queria, antes de mais nada, parabenizar a deputada Lucinha por esses dez anos de trabalho à frente da presidência da Comissão de Segurança Alimentar. E reconhecer o seu trabalho, o seu compromisso e dizer que eu assumo o compromisso aqui, Lucinha, de dar continuidade a todo esse trabalho que você acabou de listar. E imagine que tantas outras atividades foram realizadas, não só aqui na Assembleia, mas também a campo, nos municípios, nas comunidades e em tantos lugares como a senhora citou. E, nesse reconhecimento, dizer da importância desse legado que a deputada Lucinha deixa para nós de trabalho, de exemplo e de desafios que nós temos que dar continuidade e inovar, renovar, enfim, trazer tantos elementos aí que também estão, que dialogam com o nosso trabalho de parlamentar aqui dentro da Assembleia Legislativa, mas que dialogam também com a realidade que o povo do Estado, do nosso Estado, o povo fluminense está vivendo, que diz diretamente respeito à fome nesse momento. nós estamos vivendo, segundo os dados oficiais do país, no Brasil, com mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, 10% desse número, portanto, nós temos quase 3 milhões de pessoas de fluminenses passando fome aqui. e eu acho que a Comissão de Segurança Alimentar tem muito a ver para a gente elaborar, para a gente trabalhar, para a gente planejar muitas ações, desde aqui do Legislativo, mas também junto com a sociedade civil, junto com a sociedade organizada, junto com os movimentos populares, sociais, com diversos setores da sociedade organizada, de nós darmos continuidade, deputada Lucinha, a todo esse trabalho que a senhora já fez e esteve à frente aí. Também gostaria de dizer que eu estou bastante otimista, também com a composição da nossa comissão, hoje aqui estamos só as mulheres que fazem parte, eu acho que as mulheres fluminenses também já que dentre os 3 milhões que passam fome aqui, as mulheres, especialmente as mulheres pretas das comunidades, das periferias, são as mais atingidas, então acredito que há também uma expectativa por parte da sociedade em relação às nossas atividades, aquilo que nós vamos propor para a sociedade e eu gosto muito, eu venho de uma experiência do trabalho coletivo, então acredito que esse coletivo que compõe a comissão tem muito para a gente trabalhar junta, para a gente se fortalecer, para a gente propor e ter muitas realizações que vão ser importantes, acredito, para nós como pessoas, para nós como parlamentares e especialmente para o conjunto da sociedade. E por fim, agradecer a cada uma de vocês, agradecer também os colegas Valdo Seaza e o Giovanni Ratinho que não puderam comparecer, mas que acredito estarão também junto conosco nesses objetivos e desafios de nós fazermos essa comissão, ser uma comissão forte de trabalho, de realizações para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e para a sociedade no seu conjunto aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada e espero que a gente tenha um excelente trabalho. A deputada Renata Souza pediu também para usar a palavra e depois eu fecho a reunião. Muito obrigada, deputada Lucinha, parabéns, deputada Marina e deputada Lucinha, presidenta e vice-presidenta desta Comissão de Segurança Alimentar. Tenho certeza que todo o trabalho já feito com tamanha qualidade de Lucinha aqui se fortalece, não é, Lucinha? Eu acho que Lucinha estando aqui falando dos alimentos ultraprocessados, o quanto que de projetos de lei que já apresentou essa casa e que nós ali fizemos coro na defesa. E aí a presidenta da comissão, deputada Marina, trouxe aqui a questão das mulheres negras. Eu acabo de ser eleita também presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres e eu quero dizer, Marina, que nós fizemos um trabalho grande aqui com a Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza e que o tema que a gente trabalhou era a fome. E quando a gente perfilava a fome, a fome perfila uma mulher preta de favela e periferia. Então, nesse sentido, quero aqui também trazer, eu sou suplente desta comissão, mas eu costumo ser uma suplente muito ativa nas comissões, se chego aqui nas últimas cadeiras, mas chego para participar, então quero me colocar à disposição desta comissão, em especial, com a expertise que a gente adquiriu a partir de ter rodado mais de 30 cidades do Estado do Rio de Janeiro com a Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria de Combate à Pobreza e com o projeto de lei que apresentamos a essa casa, inclusive inspirados no nosso companheiro Guilherme Boulos na Câmara Federal, que foi a abertura de Cozinhas Solidárias. Então, apresentamos essa casa e tenho certeza que essa comissão será uma parceira muito grande, porque essas Cozinhas Solidárias, se a gente tem um programa voltado para essas Cozinhas Solidárias, a gente tem a nutrição tão perseguida e comprometida aqui com a nossa querida Lucinha, mas também a gente tem a agricultura familiar, essa agricultura que sabemos que 70% dos alimentos que consumimos nesse país vem da agricultura familiar e do pequeno agricultor. Então, nesse sentido, dizer o quanto que o processo de Cozinhas Solidárias também nos ajuda a ter um alimento de qualidade, a ter essa relação com pequenos agricultores, a ter a relação também, deputada Lucinha, com relação à superação da fome, da miséria e da pobreza. Então, nesse sentido, estamos à disposição e que esse projeto de lei a gente possa votar, porque também é emprego e renda para pequenos agricultores, é emprego e renda para essas mulheres, essas mulheres pretas. Enfim, tem uma cadeia imensa. Então, parabéns à deputada Lucinha, à deputada Marina, que possamos fazer aí dessa comissão muito ativa e dando as boas-vindas à nossa querida Gisele, que também acompanha essa comissão. Muito obrigada. Com a palavra, a deputada Gisele. Parabenizo a excelentíssima senhora deputada e presidente Marina, do MST, e a excelentíssima vice-presidente e deputada Lucinha. Seguindo como uma das pautas da família Monteiro fiscalização, estou ansiosa para o início como membro efetivo dessa comissão. Iremos fiscalizar tudo. Obrigada. Bem, antes de encerrar, queria fazer algumas considerações, as três mulheres estão fazendo parte aqui, as quatro, fazendo parte dessa mesa, dizer que a comissão de segurança alimentar, quando eu assumi essa comissão, lá em 2011, eu peguei uma comissão que era praticamente inexistente. E consegui, as duras penas ao longo dos anos, transformar essa comissão numa das comissões mais ativas em relação ao trabalho não só de fiscalização, mas também de como propor audiências públicas e, ao mesmo tempo, implementar políticas que dizem respeito à área da segurança do alimento que a gente coloca dentro de casa. Queria dizer à Marina que o Eduardo, ele é funcionário da casa, e quando eu cheguei aqui na casa, ele já era da comissão, claro que eu fui moldando ele de acordo com o meu jeito de ser e tal, tendo que vistoriar e ter que ir para a rua, e não é tão fácil assim, não é tão fácil assim, mas nós conseguimos. Então, ele é o secretário da comissão, ouviu, Marina, para você dar continuidade a todo o trabalho e as inovações que você queira fazer, ele é altamente qualificado. Toda a legislação que está nessa matéria, ele conhece. E, às vezes, ele representa a comissão de segurança alimentar nas reuniões que tem do conselho do conselho. Pegando o gancho que a deputada Renata passou aqui, dá três minutos para mim, diz o seguinte, as cozinhas solidárias só vão sair do papel a partir do momento que nós fizemos o enfrentamento na eleição passada e mudamos o rumo desse país, porque não estava sendo nada do papel. Se falava em cozinha solidária, para tentar tirar o povo da miséria e entrar por no ouvido e sair pelo outro. Como nós estamos vivendo outro momento, acredito eu, Marina, que temos mais facilidade, mesmo que não seja por parte do Estado, mas a nível federal, porque é uma realidade, é uma necessidade, é uma realidade, se ter as chamadas cozinhas comunitárias para poder diminuir a fome da nossa população que clama por um alimento no prato de comida, como uma criança pede no Natal que no Natal tenha um prato de comida para comer, porque ele não quer um brinquedo, ele quer um prato de comida, ele quer um alimento. Então, nós vivemos num momento muito difícil na nossa sociedade em relação à questão da fome e gostaria de passar para você, Marina, que toda a legislação que trata daquele alimento que fica na escola que poderia ser destinado, não pode, porque tem uma legislação que proíbe. Foi uma das coisas que eu tentei alterar e não consegue, porque isso é uma proibição que existe em todos os municípios. A diretora da escola não pode pegar o material que sobra e doar, ela não pode fazer isso. porque se ela doa esse material, só para você entender, se ela doa esse material, e uma das pessoas da família passa mal, aí vai dizer que foi a responsabilidade da escola. Então, as diretores de escola são programadas para a compra do alimento de acordo com o número de crianças que se alimentam, não aqueles que estão matriculados, mas aqueles que se alimentam. Então, infelizmente, isso a gente não tem como adotar. Infelizmente, não tem, porque a legislação, isso em todos os municípios é a mesma, porque no passado, lá atrás, aquelas crianças que tinham dificuldade de se alimentar, que as mães falavam com a diretora de escola sempre, o material que sobrava, o alimento que sobrava, levava para casa para dar comida para os seus filhos. Mas isso não foi mais permitido. Mas eu acredito que através das cozinhas solidárias que possam ser implementadas, aí a Comissão de Segurança Alimentar tem um braço importante, porque tem um governo federal que pode fazer com que isso aconteça, que nos ajuda, até que diga esse passagem, que eu votei no, pela primeira vez na minha vida, eu votei no Lula, no PT, eu falo isso toda hora, eu falo isso para ele, falo, bom, companheira, que bom, falo, é, vou fazer um evento lá em Padre Miguel, tu estava lá em Padre Miguel, tu viu, fiz um evento lá em Padre Miguel para levar o Lula lá para a minha região da Zoneste, terra difícil, não é? Mas levamos. Mas só para poder descontar aí, Marina, e dizer para você o seguinte, tem muitas das questões que diz respeito a essa comissão aqui que não avança porque aqui na casa as coisas não são de avançar. E esse projeto aqui, que é o projeto que fala das cantinas nas escolas públicas e privadas, que as crianças comem tudo que não presta, a gente não consegue votar esse projeto. Então, você como presidente, a partir desse momento, você solicitar porque esse projeto não foi parquê, porque ele foi discutido, só não foi votado que apareceram 400 emendas, no bom sentido, que tem emenda para todo tipo, para tirar de pauta para a inexistência do projeto e para tudo mais. Mas que você se debruçasse em relação a isso, que é um tema muito importante, como a Gisele falou que ela gosta de fiscalizar, a nossa fiscalização, a fiscalização aqui, quando eu programo a fiscalização, seja a cantina de escola, seja restaurante, seja em bar, hotel, padereço, supermercado, então nós fechamos vários. A vigilância sanitária é que fecha, é tudo dentro do padrão, está certo? Existente. A gente não pode ir, fazer um vídeo e colocar na mídia, nós temos que ir, o vídeo é feito pela TV Alerj, que vai publicitar depois, dizendo que a comissão de segurança alimentar esteve do estabelecimento X através das várias denúncias, acompanhada com representantes da vigilância sanitária, que é um especialista, um técnico em alimento, que faz todo aquele levantamento, se constatando todas as irregularidades, aí o estabelecimento é fechado, ele tem uma semana para voltar a funcionar, desde que ele cumpra todas as normas. Aí, Marina, aproveitando, tem que estar sempre em contato com bombeiro, corpo de bombeiro, porque o que mais nós temos nos restaurantes, e olha que não tem nada contra a Zona Sul, apesar que eu moro na Zona Oeste, lá em Riba, na Zona Oeste Rica não, a Riba, lá de Campo Grande, Santa Cruz. Os restaurantes da Zona Sul têm um péssimo problema, é uma gatalhada de energia, eles sempre fazem a parte de cima onde fica o depósito. E das 13 vezes ou 14 vezes que nós fechamos o supermercado, além do alimento com a data fora de variedade, você chegava na caixa d'água, escalava a caixa d'água, isso é meio doido, escalava. A água estava podre, estava podre, e aí entrava, que empresa é essa que fez a limpeza da caixa d'água? Aí você busca saber, empresa, com todo o respeito, da Baixada Fluminense, que nem existia, não existia. Então, teve processos que foi para a frente e deu desdobramento, e muitas das vezes, Marina, vou te dizer, Gisele, e se Renato estiver junto também, Geovânio Retinho sempre gostou de fiscalizar o supermercado lá da Baixada. Porque muitas vezes você está fazendo a fiscalização e liga um deputado, Oi, tudo bem? Eu digo, Oi, tudo tranquilo? Não, você está aí na minha cidade, sim, estou aqui visitando a sua cidade, muitas denúncias, é só para te avisar que nós acabamos de fechar o estabelecimento por falta de condições de higiene sanitária. Então, só para passar essas considerações para vocês. Perfeitamente, deputada. Entendeu? Com certeza. A gente funciona nessa linha. Compreendo, com certeza. Então, muito obrigada a todos vocês, agora já vou presidir a próxima comissão. Obrigada, Renata, obrigada, Marina. Obrigada, desejo que seja bem-vinda. Vamos fazer uma foto, sim, vamos fazer uma foto, parabéns.